E aí, galera, voltamos com mais uma jogatina épica de DJ Slam de Rip Taí de Coop com Mano Efaco e Mano Michael com várias tretas. Segurem a emoção e partiu gamiflai. Bora lá, Michael? Continuar aqui? É nóis. Voltamos aqui, agora o Michael tá do meu ladinho aqui, tipo um analse. Tipo amiguinho, amiguinho mesmo. Agora eu tô vendo eu na tela dele e ele tá vendo eu na tela dele. Tá certo isso? Tá, tá certo. É meio Matrix, né, cara. Agora tá mágico. Agora dá pra fazer um alto conselho de estratégia, né, cara. Agora, nossa, vai imitar, velho. Vai, eu pego a missão lá, tu faz tua arte lá atrás. Minha arte? Vou fazer arte com... Agora dá tudo ver na minha tela. Fogo cruzado. Ó, machadinha, mano. Vou pegar essa porra. Ô, o cara, guspiu a... Nível 37. Ah, mas vai trocar. É pra segurar, vai trocar. Vou pegar não. Fala aí com o Coronel Sunhard. Partiu. Não sei, machadinha. Ei, vamos pra onde? Vamos pôr a pontilhada aqui. Caralho, esse bagulho é uma lanterna gigante, cara. Vem. É o que? Tá jogando amnésia? Deixa eu só upar aqui o negócio. Preciso dar 100% nos rolê. Tá vivão? Tá vivão. Eeei! Tá meio um susto até, velho. Foi alto, velho. Como aí? Você mandou eu fazer na... A... 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 Então, é aqui, cara. Não, pô. É embaixo. Tá vendo a setinha no mapa lá embaixo? Ué, mas meu mapa tá diferente. É, 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 é. Não, pô. Acho melhor você... Você aperta a M aí. O que tá acontecendo, cara? Vai em missões aqui, ó. Zona militarizada, a missão. Aí, tá selecionado outra aí, ó. Ah... Aí, coloca no mapa. Agora ficou genial. Perfeito. Fala com esse cara aqui, ó. Fala com ele aí. Fala com comandos de ação, né, game. É isso aqui? Fala lá, mano, Mike. Foi tarde. Parece o mesmo comandos de ação, né, mano? Ó. Dole, dole. Fica rodando. Gira, gira, Mike. Fica sempre. Quero ficar escondidinho aqui atrás dele pra ninguém me ver, mano. Sou lá encoxado. Ó. 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 Tem uns cara que tá gemendo, tá escutando, né? Tô usando armitalizade. Vá para a base militar pra estabelecer uma conexão com o comando. Bora lá. Ó, vale uma deserta, hein? Tudo bem. Deus te abençoe. Eu vou ficar em touch pela rádio. Bora lá. Caralho. Lá na base militar, hein? O bagulho deve ser louco lá, hein, mano. Vai na frente aí. Como é que sai? Tem que sair disso, né, mano? Ó, tem exit ali, ó. Ó, tá vendo? Protegiu nossos amigos, né, cara? Não fechou, né? Ó! Ó, bugou a porta! Na tua tela tá bugando, né? Também é tão normal. Deixa eu normalizar ela. Já era, já era. Porto e gaste na porta. Vambora. Tá ouvindo os barulhos lá fora, mano? Tô. Vamos chegar arregaçando, feio. Ó, ó. Esse bagulho de fogo é bom, hein, mano. Na chuva do caralho o bagulho tá aceso ainda. E aí, não tem pontilhada não pra ajudar a nós? O legal é que desaparece, né, a arma na mão quando o cara corre. Isso que é interessante pra caralho. Ó, tem uns... Eita, porra. Toma, toma. Oxe, tô tomando muito. Tô tomando muito. Deixa eu te ajudar aí. Gritando. Passou um. Pera puta. E aí, engraçado, gritando. Bora, 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 bora. Vamos correr. Eita, porra, vai ficar todo mundo de pé. Vamos correr, vamos correr, bora, 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 bora. Vamos descansar um pouco aí. Cadê tu? Tá rushando. Toma. Gá, 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 gá. Where are you? Tô na frente aqui. Esperando tu. Bora, passa, 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 passa correndo. Tem mais atrás. Caralho. Ó o corredor, tem um corredor. Os bichos tão fortes, mano. Ai. Vai se foder. Para, gente. Sou imprensa. Sou imprensa. Tô filmando. Sem agressão. Nossa, tomou um choque todo mundo. Que isso, doido? Que ria, cara. Tem um corredor. Tomei. Tomei também. Tomei um pedala robinho. Vamos ficar aqui, ó. Com sua estratégia de afunilar o bagulho. Vai, mano. Vem pra cá. Toma. Foi em uma só. Tivei no mapa. Onde quer? Eu sou o primeiro? É. Só o amarelo. Aqui na direita. Aqui reto. Bora, bora. Vamos por cima aqui. Morrer. Caralho, filho da puta. Eu vou morrer. Vem, vem. Tá seguro. Sofreu pra caralho. Bora. E aí? É por aqui. Ó, ó. Segura a emoção aí. Ih, caralho. Vamos. É o chefe ali? É o mortal aí. Porra, é só. É um chefe? Ah, caralho. Fudeu. Não tem um granite. Ah, ela grita, velho. Não, para de cantar restart, velho. Para de cantar restart. Toma. Caralho. Isso eu vou aprender a não cantar naldo. Sai. Toma. Caralho. É muito feio o bichinho. Ih, vai gritar, vai gritar, vai gritar. Como é que você protege disso? Não sei. Não tem proteção, não. Tem especial aí? Especial. Caralho. Não. Sai. Sai, demônio. Cadê a arma? Vou pegar meu revolver. Black 20. 20. Estou. Aí sim. Aí sim. Nas táticas do BF3, todo mundo teme. Olha só, mano. Que bagulho feio. É por aqui? Deixa eu ver. Para, 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 para. Isso aqui está parecendo aquele filme do Scarface. Está ligado? Oh, cara. É, aqui. Oh, oh, oh. Oh. Meu Deus, cara. Por que não sobe? É, só tem paciente que sobe, cara. Tem um mana aqui. Ah, não vou te ajudar, não, cara. Fica aí. Dá para passar aqui? Vou olhar para a tua tela, só me foda. Fica mortão aí, cara. Dá para melhorar algo? Estou indo aí, man. Estava... Oh, tem um cara todo... Ah, não. Vamos pegar a missão desse cara. Chatão, mano. Encheu o saco. Então, se ele sair da frente... Agora, brilhante. Agora, brilhante. Simplesmente brilhante. Oh. Olha que mais força. Gostaria de passar aqui. Obrigado. Só um minuto. Pega na clava. Ué, como é que a gente vai para lá? Vou pular aqui. Ih, meca, a gente vai ter que pular ali. Estou arrumando minhas treitas aqui, mano. Espera aí. Arruma aí que eu vou limpar aqui embaixo. Nossa. Sou reto, hein. Cai. Ripe. Limpa a geral aqui. Caralho, não morreu, velho. Agora o bagulho está frenético, mano. Está no esquema. Oh, oh. Oh, louco. Cadê tu? Tu na tua tela. Play. Filmar de perfil para o Face. Oh. Ah, sai pelo olho o bagulho, mano. Você é louco, mano. Oh. Oh. Que isso. É muito foot. Esses daí os caras só de ver de longe já tem, mesmo. Beleza. Tem que achar aqui, Mike. O caminho. Não sei para onde. Ah, tem uma porta aí. Seu com guia, man. Seu com guia. Ah, tem aqui, ó. Ih, caralho. Vai pular isso aqui? Pula aí, Mike. Por que eu sou cobaia? Porque eu estou gravando, cara. Não posso passar na gravagem. Eu sou imprensa. Ah, tomou um pouquinho. Tomou um pouquinho na bunda só. Vamos lá. Aê. Mas tomou um pouquinho também. Tomou aquele leve gelinho. Ah, por aqui. Upstairs? Não, não. Aqui, ó. Aqui no chão. Oh, não. Estou rápido. Caralho, estupou, mano. Ah, os barulhos nervosos. Vamos ver o que temos. A base militar aqui, mano. Bora, bora correr, mano. Corre. Na frente aí. Tem que ficar o baia, né? A animação é muito grande. Eita. Oh. Oh, soaram o alarme, cara. Oh, o Michael Jackson está dançando ali. Isso aí, a fumacinha. Eita, eita, porra. O Prototype. Pegar, pegar arma, pegar arma. Vou gastar tudo, mano. Eu tenho granites. Deixa eu ver. Calma aí, calma aí. Não me ataca não, bicho. Tem molotov. Ai, cara, eu estou nervoso, cara. Não tenho, cara. Não tenho nada. Ataca tudo aí, cara. Ataca com a tua família, pedra. Vem. Sai de perto. Ele está bugado. Ataca aqui, ó. É isso aí. Que isso, é quatro? Play more? Boa, moleque. Excelente, moleque. Excelente. Isso é trabalho próprio. Queima. Mas já? Cozila, moleque. Pegar todas as suas armas aí. Já era. É nóis, cara. Macho Alpha. Macho Alpha? É o... É o Prototype, né? High five. High five. Bate high five. Bastão pesado. Olha na minha tela. Olha na minha tela. High five. High five. Nossa. É. A câmera está no peito, tá ligado? High five. Bom, é isso aí, galera. E ficamos com mais um episódio épico de The Diasland Riptide. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo com o seu hit combo da vitória de joinha, mais favorito, mais compartilhar em suas redes sociais. Se for novo no canal, se inscreva para receber mais vídeos frenéticos como este. Até a próxima jogatina. Até a próxima jogatina. Então tá certo, falo. Alô, 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 alô. Mô. Mô. Mô.